Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson. Em primeiro lugar, preciso pedir perdão pra vocês por demora pra termos aí um vídeo em nosso canal. Estive alguns dias com problemas técnicos, literalmente, sem o meu computador, sem conseguir nem trabalhar direito, fazer as coisas direito. Então, eu tive que correr atrás do meu trabalho primeiro, né, das coisas do trabalho, pra depois voltar a vir aqui atrás de correr dos vídeos pro canal, tá? Então, eu vou conseguir retomar as atividades em todos os canais na metade, mais ou menos, da semana que vem, que eu vou estar ajustando as coisas. Mas aqui no canal principal, eu vou buscar até o final do mês trazer um vídeo diariamente pra vocês, pra compensar esse atraso que tivemos, né, falta de vídeo, e também porque eu preciso terminar e lançar alguns vídeos até o final desse mês, porque eu falei, né, não tem nenhum contrato nem nada, mas eu falei pros desenvolvedores que eu ia fazer o vídeo, então, acredito que é nada mais justo eu realmente fazer esse vídeo, né? Enfim, nós estamos aqui com o jogo lançamento, Odd Sparks, An Automation Adventure, é um jogo de exploração juntamente com automação. Fazia tempo que eu estava de olho nesse jogo, e os desenvolvedores, então, entregaram o jogo pra gente. E essa é a única forma de eu trazer o jogo realmente pra vocês, porque o jogo tem dois probleminhas. O primeiro não está disponível em português, então, pelo menos por enquanto, o jogo está em acesso antecipado, então, vale a pena ficar de olho, ver qual vai ser o futuro do jogo, já vou começando aqui, enquanto eu vou falando pra vocês, vou deixar aleatório, deixa eu ver, esse aqui, é esse aqui. E o que acontece? O jogo também está num preço extremamente salgado, e eu não sei por que tão salgado assim, porque... Ué? Volta. Concordo, salvar e sair? Que bizarro. Ah, tá. Estranho. Começaram, então, o novo jogo. E o que acontece? O jogo está custando, gente, 90 conto. E lá fora está 20 dólares, ou seja, é o preço do meu jogo. A diferença é que o meu jogo no Brasil é 40 reais, esse aqui está 90. Então, é um absurdo. Mas, talvez esperar uma boa promoção. Jogo, quando fica tão caro assim, às vezes eles descem um 30% de desconto em breve. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, o meu trabalho é apresentar o jogo pra vocês, tá? Está calmo aqui, então, estou relaxando no banco só. Lendo aqui as frases. Bom, nas atividades nós temos... Eita, estava descansando. Beleza. Nós temos aqui, então, podemos nos locomover. Parece que tem um jogo de fazendinha, né? Mas tem automação no meio do processo. Muito bem. Vamos tirar isso daqui, tá? É hora de limpar isso aqui. Essa é a parte do nosso tutorial. Limpamos, é só clicar que limpou. Beleza. Vamos falar com o pesquisador divino. Cadê esse pesquisador divino? Ah, tá. Tá lá em cima. Vamos subir o mapinha aqui, ó. Tururum. Conversar com o cidadão aqui. Olá, tudo bem? Bacana. Vamos ver aqui. E, opa. Trazer metal, pelo visto. Bom, vamos aceitar e deixar marcado, né? Deixar com um pin aqui, né? Interessante pra gente saber seguir aquelas quests. Bom, vamos ao Monumento da Vila. O Monumento da Vila. Agora, a questão é achar isso aqui, ó. Dá pra dar um zoom out. Interessante. Será que a gente fala que a gente pode tirar algum papo com essa pessoa? Talvez não. Ainda não. Tem M aqui pra gente poder ver o mapa? Tem. Maravilha. Esse é o Monumento da Vila. Então, bora descer até ele. Então, realmente, é um jogo de fazendinha com automação e exploração, né? Pelo jeito. Vamos ver. Eu achei que é uma pegada diferente para jogos de automação. Por isso que eu queria trazer pra vocês. Bom, esse aqui é o Monumento. Muita leitura. Tô passando. Vamos ali. Liberou. Ah, tá. Missão, né? Essa aqui. Beleza. Não tem... Ah, tá. Aqui, ó. Acessamos. Acessamos ele. Completamos agora... Ah, só isso. É só acessar aqui. E agora nós temos que falar com o líder de novo. O pesquisador de novo. A gente não consegue pular, né? O espaço faz alguma outra coisa. Então, é isso aí mesmo. Falar com ele aqui. Terminamos a missão. Completa. Beleza. Temos alguma outra missão com ele, pelo visto. Porque pede pra falar com ele novamente, né? Vamos aceitar e deixar com o pin também. Muito bem. Vamos aqui... Encontrar essa outra mina. Dá um... Aqui, ó. Vamos ter que ir até lá. Beleza. Ah, se eu clico no mapa, aparece pra gente como chegar nela, né? Maravilha. Depois, vamos ter que examinar. Examinar uma parada aqui. Coletar isso aqui. Dos corpos. Um. Beleza. Saímos da vila. Primeiro passo feito. Vamos examinar. Muito bem. O que a gente conseguiu agora? Coletar dos corpos. Bom, vamos clicar em tudo que tiver aqui pra clicar. Até que a gente ache alguma coisa. Beleza. Deixa eu ver se é explorável essa área aqui. Bom, até que é explorável. Ah, ó. Eu posso pegar os recursos aqui. Hum, interessante. O que eu peguei aqui? Só um pouco de madeira. Tá. Eu preciso... Será que eu tenho que atacar alguma coisa? Vamos ver se é assim que funciona. Não. Hum... Eu tenho que coletar isso aqui de algum corpo. O problema é eu achar algum corpo pra poder fazer isso, né? Será que é isso aqui? Acho que é isso aqui. Isso. Ah, isso aqui é corpo? Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, sim. Isso aqui é algum bichinho. Beleza. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Só pra gente não ter que voltar aqui tão cedo, talvez. Tem que ficar segurando, né? Esse é o problema. Podia ser automático também isso aqui, né? Saiu o item e passar por cima automático. Igual o Minecraft, né? Porque tem que ficar clicando, né? Mas, enfim. Só pegar aqui. Vou pegar também... Ah, veio madeira. Então, nem sempre vem o mesmo item. Ou porque aquele era... Ah, não. Aquele era esse aqui de madeira, né? Que é tão parecido. Deixa eu pegar a pedra aqui. Pra ver como que vem. Ah, só uma. E se tiver duas, vem duas? É isso? Ah, interessante. Então, o desenho tem a ver com a realidade também. E esse aqui é um graveto diferente, talvez? Ah, tá. É quando esse aqui tá com folhinha ou não. Beleza. Hora de voltar pra vila. Vamos voltar pra ela. Pra cortar a árvore, eu não consigo, né? É, precisa de ferramenta. Beleza. Voltamos pra vila. Seria legal se só chegar perto e resolvesse, não ter que clicar, né? Mas, enfim. Vamos ir para o monumento da vila. Que é, pelo visto, o lugar que a gente libera as coisas. Chegamos aqui. Vamos ver. Temos que levar isso daqui pra cá, né? É isso? Colocamos ali. Liberamos. Muito bem. Então, é trazer item pra cá pra liberar as coisas. Por exemplo, aqui. Já posso liberar esse daqui, por exemplo. Muito bem. Aqui, ó. Fecha isso aí. Eu posso colocar aqui. Já liberar mais um esquema. Hum. Será que eu posso colocar... Ah, tá. Essa aqui é a que já foi liberada, né? Vamos ver. O que mais? Bom, essas duas coisinhas aqui eu não tenho ainda. Folhas. Tem mais duas coisas pra liberar, mas eu não tenho ainda. Tá bom. Bom, agora vamos ter que ir de novo lá pra fora. Eu queria entender qual é a lógica das quests, mas talvez por não estar lendo, aí complica, né? Hum, aqui tem um baú. Qual a função desse baú? Bom, sei lá. Saí da vila de novo. Então, tem o ambiente vila e tem o ambiente mundo afora aqui. Vamos examinar o que temos. Eita! Vai sair o que daí? Ah! Maravilha! Saiu um... Ah, isso aqui que a gente vai colocar lá. Beleza! Ok, então a gente ganhou um seguidor nosso aí. Que bacaninha! Vamos equipar... Esse daqui. Deixa eu clicar aqui, né? Equipamos ele na realidade já. E vamos jogar ele... Pra fazer alguma coisa. Vamos ver se é aqui. Q e... Q e... Hum... Não tô entendendo aqui agora. Eu já equipei ele, certo? Agora... Open. Ah, que legal. Folha que a gente precisava. Muito bem. Agora vai demorar pra ter alguma outra coisa. Como que eu faço pra fazer alguma coisa com esse carinha aqui, ó? Q e E não serve. Vamos ver os controles? Controles... Tum, 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 tum... Controles... Pra fazer alguma... Aqui, o movimento básico é esse aqui. As ações básicas... Hum... Eu posso mirar... Ah, tá. Então acho que é isso. Eu posso mirar aqui, ó. Ah! É só isso. Aí eu posso pegar ele de volta? Ô, tadinho. Será que se eu jogar ele ali... Agora eu não consigo pegar ele de volta? Poxa. Ah, tá. Voltou a vida. Vamos ver. Eu tenho que jogar ele em cima de uma árvore? Será que é isso? Não. Ah... Não. É só jogar mesmo. Tadinho. Nossa vida. Agora, como que eu faço pra poder coletar isso aqui? Eu tenho que coletar... Será que é... Eu tenho que coletar a muda dessa árvore, né? Agora, como que eu consigo coletar essa muda? É uma boa pergunta. Bom, deixa eu tentar ver... Hum... Tô tocando a flautinha. Oxi. Bom... Ah, tá. Será que é com F? Bom... Sei lá como que eu faço pra fazer aqui... Esse último item aqui, né? Pra pegar os sapiens ali. Será que é aqui que eu consigo pegar? Será que é isso aqui? Não. Não é esse aqui que é sapiens. Claro que não. Hum... Apertar ESC pra ver aqui as missões. E essa é a hora que a gente passa a vergonha alheia, né? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho pra missão, pra base rapidinho. E vamos colocar esse carinha aqui, ó. Vamos colocar aqui. E colocar isso aqui, aqui. Aí nós podemos criar mais um carinha pra gente, é isso? Tem que clicar? Ah, mas tem que ficar... Tem que ficar segurando, gente. Ah, isso aqui é piada de mau gosto, hein? Tem que ficar segurando pra ver se sai o carinha. Que que é isso? Aí... Aí não. Então tem algumas coisinhas que... Não são interessantes. Bom, terminamos aqui. Vamos clicar. Ué, já fiz aí a parada. Deixa eu... Ah, cliquei aqui, beleza. Ah, agora tem os dois carinhas aí conosco. Tá. Ué, ah... Pine sapling. Caramba. Eu realmente não sei como que pega aquele pine sapling. Aqui eu só peguei folha, né? Como que pega esse pine sapling? Ó. Ah, esse aqui, ó. Pine sapling. Como que eu faço pra pegar esse aqui? Com espaço. Ah! Ah, tem que ficar... Ah, não. Não é possível que eu tenha que ficar tocando. O que que eu fiz da outra vez? Ah, tá. Eu só coloquei... Agora eles decidiram fazer. Então tá bom, né? Agora eles decidiram fazer. Beleza. Coletamos um. Agora vamos clicar aqui pra ele lá. Será que ele vai? Bom. Me fala por que que não deu certo antes, né? Mas enfim. Agora deu certo. Beleza. Conseguimos fazer aí a parada. Muito bem. Agora fazer mais um. Ah, tá. Vamos fazer mais um ali. Acho que é isso que ele quer que faça, né? Fazer mais um. Clicar aqui e esperar acontecer a parada. Ô, brincadeira. Não, isso aqui realmente... Essa parte aqui eu não gostei, tá? Tem que ficar... Ó, eu solto. Para de acontecer. Qual é o sentido disso? E demora, gente. Demora pra caramba. Eu sei que satisfato que tem uma parada de ficar clicando ali também e tal. Mas calma aí, né? Beleza. Fizemos. Ah. Já fiz isso aqui. Cara, eu fiz isso aqui. O que você tá querendo que eu faça mais? Colocar isso aqui aqui? Ué. Ah, brincadeira, viu? Bom, deixa eu tirar isso aqui daqui. Tirar isso aqui daqui. E vamos ver se... É... Vamos ver se é uma coisa. Acho que o tutorial deu uma bugada porque eu deixei já item lá antes, entendeu? Então pode ser que tenha uma parada assim. Fica um ali e outro ali. E se eu clico com o direito, enquanto eu tô com o espaço, eu chamo eles de volta, é isso? Ah, entendi. Bom, deixa eu pegar aqui e vamos ver se eu preciso colocar de novo os dois itens pra ele aceitar. Não. Ai, ai, ai. Stamp Spark Stream. É isso aqui, não é? É isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui. Ah, Spark Slot. Será que é isso aqui? Ah, tá. Aí faz automático. Oh, brincadeira. Se eu colocar dois... Aí faz... Entendi. Entendi. Aí o bichinho fica fazendo pra mim. Entendi. Tá bom. Tá bom. Perdoado. A gente passou raiva só uma vez, né? Deixamos dois aqui. Vamos deixar só um aqui e levar o outro com a gente, então. Beleza. Fizemos o que tinha que fazer. Agora vamos voltar para a cidade. Deixar o bichinho ali. Pra ver até se ele vai embora, né? Vamos ver se ele vai embora. Ué. Fizemos completar... Ah, tá. Vamos lá com o pesquisador divino. Completar a missão com ele. Nossos bichinhos seguindo a gente. O negócio é só se acostumar com o jogo, né? Mas vamos lá. Tinha algumas coisas que podiam ser mais automáticas. Mas pelo visto a gente vai automatizando com o tempo. Muito bem. Opa. Temos agora o prefeito. Tá. Então conseguimos algumas coisas a mais. Liberamos algumas coisinhas a mais, né? Vamos aceitar aqui mais uma missão. O que a gente tem que fazer agora? Entregar um... Oh, vou ter que entregar um dos nossos bichinhos? E vinte... Eita, pra onde a gente entrega isso aqui? Aqui? Deixa eu ver se é aqui. Ah, mas eu deixei todo o negócio lá. Então vou ter que coletar esse... Só uma questão. Será que eu consigo pegar isso aqui aqui? Vamos tentar pegar isso aqui aqui? Só pra ver se eu consigo. Eu consigo coletar isso aqui também? Consigo. Olha só que legal. Esse aqui eu consigo coletar também? Consigo. Então eu posso coletar as coisinhas aqui, né? Vamos ver. Aqui, coleta aqui lá de baixo também. Os bichinhos fazendo os sonzinhos deles. Muito bem. Ah, não posso ficar tão longe assim deles, talvez? Deixa eu ver se a missão é colocar a parada aqui, ó. Isso. Então tem que colocar vinte, cem e um desse aqui. Tá. Esse um ali eu vou colocar só depois, tá? Não vou colocar agora, não. Vamos andar. Opa. Vamos aproveitar e já ver se tem alguma missão aqui também? Se tiver alguma missão aqui, vamos aceitar e deixar ela... Ah, mas... Só posso deixar uma com o pin? Ah, eu não gostei. Bom, aqui é entregar dez, cinco e dois desse aqui. Então tá, vamos fazer essa aí que tá mais curta? Mais simplesinha? Depois eu venho fazer outras missões aí, né? Até porque eu achei que daria pra deixar mais missões com o pinzinho aqui, né? Mas, pelo visto, não dá. Então, bora mandar fazer cada um pegar um ali. Deixa eu pegar esse carinha que tá aqui. Hum, falta madeira ali, né? Por isso que ele não tá fazendo mais. Eu vou ter que fazer vários carinhas. Não sei quantos eu posso deixar me acompanhando. Deixa eu ver aqui que... Ah, tá. Só pra saber o que eu consegui pegar e aonde que eu posso pegar eles. Entendi. Tá bom. Vamos lá. Só pegar os itens aqui de baixo. O importante é onde eles estão. Ah, ficou divertidinho agora, né? O negócio é só aprender a fazer a parada primeiro. Se eu clico com o Shift, já vai pra lá direto. Muito bem. Vai trabalhando pra gente aí. Bom, já estão pegando os itens. Hum, será que se eu aperto aqui, eu falo assim, vai pegar os itens. Vocês vão pegar? Hum, entendi. E aí, outra ali, vai pegar lá o item. Por favor. Vai pegar aqui também. Muito bem. E vai pegar o item lá pra mim também. Beleza. E você vai pegar aqui. Só ir tacando os bichinhos, tadinho. Vão fazendo as coisas aí pra gente. Bom, nós temos... Vamos fazer o segundo aqui. Já que eles estão querendo alguns desses bichinhos lá, né? Não tem mais nada aqui. Beleza. Hum, falta pegar mais alguma coisa. Vamos vir aqui por baixo. O que nós temos aqui? A saída da vila. Vamos explorar essa área aqui. Os três carinhas aí conosco. Folha. Eu vou pegar por minha conta enquanto eles estão pegando ali. É porque eu também ficar sem fazer nada não serve, né? Opa, saiu até a árvore dali também. Gostei. Beleza. Beleza. Árvore. Ah, mas é muita árvore, né? Que eles estavam querendo. Bom, dez... Deixa eu só pegar pedra agora. Deixar esses... Deixa eu ver se... Eles ficam trabalhando à distância, tá? Eu vou me distanciar deles aqui e ver o que eles ficam fazendo. Ah, eles trabalham à longa distância. Isso é bom. Deixa eu vir pra cá e quero ver se eles vão vir atrás de mim agora. Ah, ele só aparece quando termina a missão. Está muito longe. Muito bem. Eu consigo pegar isso aqui? Não, muito grande. Não tem ninguém pra perto de mim pra conseguir pegar isso aqui, né? Beleza. Vamos pegar. Ah, eu acho que já posso, inclusive, ir atrás. É, só cinco pés que precisava, né? Eu posso ir atrás agora. Deixa eu pegar aquela madeira que está lá e ficar com os outros carinhas comigo. Não preciso ficar fazendo tudo assim sozinho, né? Ah, não. Eles pararam de trabalhar. Então não serve. Eles têm que estar na minha tela, pelo visto. Eles... Ó. Ficaram quase no finalmente ali, mas eles pararam de trabalhar. Então eles têm que estar na minha área de visão. Bom, não sei se eu gostei muito disso. Talvez só nessa parte de coletar recursos que eles têm que estar na minha área de visão, né? Enfim. Bora voltar pra nossa base. Deixa eu pegar só o que tem aqui. Deixa eu pegar o carinha aqui também. Pegar os itens ali. Beleza. Vamos voltar pra nossa base. Ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá dentro. Multiplayer está em beta. Ah, tem multiplayer também no jogo. Bom. Você não. Quem eu quero finalizar... Oh, meus bichinhos. Quem eu quero finalizar a missão é desse cara aqui. Nós vamos colocar dez. Vamos ver. E... Cinco. Não. Dois. Beleza. Beleza. E agora dois desses tampons aqui. Aqui. Beleza. Finalizamos a missão. Agora é só falar com ele aqui. E a gente completa a missão e vamos liberar alguma parada diferente ali. Beleza. Obrigado. Aí terminamos. Agora a gente consegue fazer um logger. Ah, aqui vai ser mais interessante fazer esse logger aí. Ah, tá. Aqui estão as paradinhas que a gente estava pulando. Beleza. É um jogo bem... Tem bastante conteúdo e parece ser bem complexozinho até, viu? Bem complexo. Bom. Essa missão aqui, então... Nossa, tem que liberar cem logs. Caramba. Pra gente poder liberar esse outro item aqui. Não. Não sei se eu quero fazer essa missão agora, não. Tá. Tem muita coisa pra fazer ali. Tá. Deixa eu finalizar isso aqui agora. Com esses quatro carinhas que eu tenho aqui. Nossa, tem que liberar muita coisa. Entregar muita coisa ali. Então, deixa eu ver o que eu consigo fazer nessa parte de construção. Será que isso aqui... Acho que eu tenho que fazer fora da cidade, né? É fora da cidade. Então, vamos lá. Eu acho que é fora da cidade, senão não faz nem sentido. Vamos ver. Construir. Isso daqui. Ah, é aqui, ó. Tem o lugar certo pra construir. Beleza. Construímos. E agora? Eu clico aqui. Ah, vamos colocar dois carinhas pra trabalhar aqui, ó. Beleza. E é fonte infinita de recursos. Ah, agora sim. Sofreu muito antigo, entendeu? Eu posso girar a câmera também, que eu não tinha girado antes. Olha que coisa boa. E aqui eu pego os materiais. Agora sim. Fica até quantos? Ah, 20 é a pilha máxima que pode fazer. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Madeira já não é um problema mais pra gente, certo? Então, o que eu preciso é fazer, é pegar aqueles chardzinhos lá, né? Vamos clicar aqui. Esse é o nosso problema no momento. Achar corpos. E agora, como que a gente vai conseguir achar corpos? Ah, ou isso aqui, ó. Isso aqui já é muito bom pra gente também. Porque na realidade, o que eu preciso é disso. Nossa, assim? Vai estar de boa? Vários assim? Olha só que coisa boa. Vou mandando... Será que alguém aqui vai ser inimigo nosso? Não? Assim? De boa? Hum? Deixa eu abrir o mapa. Madeira, madeira, madeira. Ah, aqui que tá a nossa vila, ó. Que legal. Hum? Tá, vamos voltar pra cá. Temos só dois carinhas andando conosco agora. Mais um container. Tá muito fácil esse negócio de pegar container aqui, viu? Bom, vamos vir pra cá. Ver o que que isso aqui quer. Examinar isso aqui. Hum? Deve ser alguma outra missão pra ter por aqui, tá? Vamos ler isso aqui. Então, beleza. Não tem muita... Muita exploração aqui, pelo visto, não, tá? Não tem muita coisa, assim. Bom que eu também tô furando o processo, né? Deve ter alguma coisa. Ah, ó. Tem troca de relevo, né? A gente desce, sobe aqui, ó. Não parece, mas tem troca de relevo. Muito bem. Essa aqui a gente já pegou aqui? Não, 40? Caramba, chega. Já tem muito desse item aqui. Vamos descer. Isso aqui é o quê? Hum? Ó, isso aqui é subindo ali, ó. Daí descemos. Vamos ver se a gente chega pra onde a gente tem que andar. Ó, mais uma parada aqui. Hum, aqui tá uma grande barreira, né? Deixa eu ver o mapa onde nós estamos. Totalmente errado. É pra direita que a gente tem que ir agora. Então, vamos lá. Aqui, beleza. Vamos lá. Vamos abrir. Ah, mas eles param de trabalhar se a gente não coleta os recursos, né? 20 é o limite. Entendi. É infinito, mas calma aí, né? Tem que pegar de vez em quando. Então, bora colocar os nossos dois carinhas pra trabalhar aqui. E vamos colocar recurso pra eles aí também. Sort. Isso. Arrumamos. Vamos trabalhando aí, gente. Quero bastante gente trabalhando pra gente. Já pegou os recursos? Caramba, é muito rápido isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Hum. Ah, é assim mesmo. 60 por minuto. Ah, é muito rápido isso aqui. Vou pegar aqui 100 tão rapidinho. Disso daqui. O que que eu... Ah, olha só. Combustível. Se eu coloco isso aqui aqui, eu faço o que com isso? Ele serve pra quê? Literalmente pra nada? Só tá queimando? Ah, é pra fazer teletransporte. Entendi. Mas não faz o menor sentido. Ah, isso aqui não faz o menor sentido. Por quê? Por que que não faz sentido? Porque tem que ter um teletransporte daqui e outro lugar. Ah, sei lá. Não achei com muito cabimento aqui, não. Beleza, pegou 4. Vamos mandar fazer mais 4 aí. Pega as 20. Nem sei porque eu quero tantos desses carinhas aqui pra gente. Mas tá bom. Esses 4 eu vou colocar pra seguir a gente. Temos quantos aqui? Só vou pegar os 100 que... Ah, precisa de mais de pedra. Deixa eu pegar pedra enquanto o negócio aqui vai acontecendo. Vamos lá. Pedra. Pega aqui. Peguem aqui. E vai lá longe pegar. Nossa, tá com longe, hein? Isso. Pega aí pra gente. Já peguei a madeira aqui, né? Peguei. Ah, muito longe. Muito longe. Pegamos. Beleza. Pegar essa pedra aí. Não deixa ela aí fora, não, gente. É pra pegar ela de verdade. Deixa eu pegar. E o outro pega aqui, ó. Ah, tem um 4, não é verdade. Tinha esquecido disso. Deixa eu pegar essa tua pedrinha aqui também. Muito bem. É rapidinho. Pega mais rápido que os bichinhos, né? Se não cuidar. Clicamos aqui. Clicamos aqui. Vambora agora pra casa. Só preciso pegar a última vez aqui. Muito bem. A última vez que eu vou pegar aqui também. Desses 32 ali, tem muito. Na realidade, deixa eu até colocar esse aqui aqui. Arrumar o inventário. Tenho praticamente... Deixa eu só pegar mais uma quantidade aqui. E vambora pra casa. Agora vai ser mais fácil. Os deles brotam ali, tadinho. Os 6 carinhas que a gente tem. Vamos entregar pra fazer essa primeira grande missão aqui. Pediu item pra caramba. Mas a gente descobriu que não é tão complexo assim, né? Põe esses 3 aqui pra cá. Arrumo o inventário. Tum, tum, tum. Beleza. 20 desse daqui também vai pra lá. E... Um carinha desse aqui. Completamos a missão. Oh, foi muito. Eu sei, mas... Mas é só ser esperto que a gente consegue fazer de boa, não é verdade? Beleza. Conseguimos liberar mais um processo ali de automação. Então, meio que é uma árvore de pesquisa essas missões, tá? Em resumo, é isso aí. É uma árvore de pesquisas. Ó, aqui o próximo item. Ah, a carapaça de algum bicho aí. E conseguimos também pegar esse outro item, que possivelmente vai ser o que vai dar isso aqui pra gente, né? Bom, aqui as pedras. As oficinas que nós temos agora, temos o Assembler, na realidade. Hum... Harvester, Assembler... Ah, não. Isso aqui a gente já tava lá, né? Esse Workstation... Ué, a mesma coisa? O Assembler... Junta esses dois pra fazer isso. O Workstation... Junta esses dois pra fazer isso também. O Waypoint é isso aqui. Ah, então... Eu ganhei um item... Que não muda tanto na minha vida. A verdade é essa. Ah, tá. Esse aqui já existia. Esse aqui... Tá. Poxa vida, hein. Obrigado por nada. Ai, ai, ai. Bom, tem que entregar mais 100 de madeira pra ele. Vamos ver qual que é a outra missão aqui agora? Qual que é a outra missão que esse carinha tem? Esse carinha tá piscando aqui pra gente? Eu acho que ele vai entregar alguma coisa aí boa pra gente. Ah, caminho. O caminho deve ser alguma... Ah, já tem aqui com a gente? Tadinhos, meus carinhas. Vambora. Essa era a missão. Entregar vocês. Sumiram. Beleza. Conseguimos aí ter o caminho. O que o caminho faz? Ajuda em alguma coisa de logística pra gente, né? Hum... Permite a gente fazer novos caminhos e deletar caminhos anteriores. Entendi. Bom, vamos ver se você tem alguma outra missão pra gente. Barril e abrigo. Hum... Já construímos um... Aceitamos aqui. Já construímos um logger. Vamos... Vamos conectar. Vamos fazer isso aqui agora. Vamos tentar fazer só essa parte de automação. Aí a gente termina. Tô gostando do jogo, tá? Ó, o vídeo já tá com 33 minutos. Não tô querendo parar. Só tem que parar porque deu tempo. Mas gostei do jogo. Só não gostei do preço, pra falar bem a verdade. Mas vamos lá. Conectar o logger com o stamp... É isso aqui, né? Não? É. Conectar este daqui com este daqui. Usando caminhos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ah, deixa eu só mandar. Eu não tenho ninguém aqui, né? Ah, tenho 10 aqui. Ah, brincadeira. Deixa eu deixar esses dois aqui. E vamos colocar eles pra fazer mais carinha, se for preciso. Ai, tinha 4 ali também. Nossa, tem muito. E vamos ver aqui. Pega esses 20. Vamos lá. Caminhos. Como nós podemos os construir? Conectar isso daqui. Ah, sim. Agora faz sentido. Daqui. Pra cá. Aí eles vão ficar alimentando a parada ali. Aí faz sentido, entendeu? Agora eu posso clicar... Mas só que como que eu faço? Ah, não. Eu tenho que conectar... Ah, eu tenho que colocar alguém nesse caminho aqui, ó. Eu joguei no caminho. O que você vai fazer agora? Vai andar de um lado pro outro só? Só vai andar de um lado pro outro. Ah, agora ele pegou o recurso. Entendi. Então, vamos tacar ali mais... Três. Eles vão pegar a madeira dali. E vão levar a madeira pra cá. Mas só que isso vai ser... Não é o suficiente. Hum, entendi. Então... Vamos colocar mais carinhas ali. Vamos ver se a gente vai conseguir manter esse waypoint funcionando. Ai, é uma gracinha. Vamos ver. Tá... O negócio é manter funcionando. Bom, colocamos todo mundo ali. Beleza. Pegamos o que temos aqui. Vamos colocar essa madeira ali. E eu preciso pegar a madeira pra mim também. E essa aqui é uma outra coisa, então. Eu tenho que conectar... Essa madeira. Vamos fazer isso. Vamos conectar agora. Não, não é aqui, não. Conectar. Gostei. É divertido o negocinho. Conectar aqui, ó. Daqui pra cá. Ixi, vão todos vir pra cá agora. Ninguém mais vai vir pra cá? É isso mesmo que eu tô vendo? Hum... Isso aqui não tá legal, não. Isso daqui não tá legal. Tá. Então... Deixa eu desfazer isso aqui. Ah, se tá fora do caminho, ele também é deletado. Entendi. Deixa eu pegar isso aqui. Bom, agora vai ficar trabalhando ali, tá? O waypoint saiu do processo. Fizemos ali. Fazer 10 carinhas desse. É a missão. Beleza. Automatizamos ali. Mas tá até... Automatizado até demais, né? Mas, enfim. Aqui acabou desligando porque a gente tem que fazer algum esquema pra poder mudar mais alguma pesquisa extra que eu não consegui fazer ainda. Tá? 10 carinhas aqui foi um exagero, né? Isso. Vem comigo aqui, rapazinho. Pegamos o item aqui. Então, se eu aperto espaço em cima de um deles, eles vêm atrás de mim. Legal. Legal. Bom, agora é só falar lá no Quartermaster. Voltar aqui. Fizemos uma linha de produção. Então, a linha de produção não é com esteira. É com os bichinhos que nós temos. Essa é a linha de produção. Esse aqui é o Quartermaster? Ah, é que a câmera tá virada, né? É ele mesmo. Falar com ele. Completamos a missão. Beleza. Aí nós podemos fazer o barril e o abrigo também. E a cabaninha. Bom, se tem alguma missão? Não, não tem nenhuma missão. A missão que existe agora é pra esse cara aqui, ó. E que precisamos entregar 100 de madeira pra ele. Essa é a missão que tem no momento. Que outra missão nós temos? Aqui. Você tem alguma missão? Não, não tem nenhuma missão também. Eu sei que tem mais alguém que tem alguma missão pra gente aí. É você? Não, não é você, né? Só quis falar na rua. Ah, essa aqui, ó. Olá, tudo bem? 80. Ah, essa aqui já tá querendo que a gente faça a outra parada. Não. Então eu não vou aceitar a sua missão ainda, porque eu nem consigo fazer a sua missão ainda. Eu preciso completar aquela outra lá. Ah, esse é o tutorial dos bichinhos andando. Entendi. Que legal. Enfim, acho que deu pra gente ter uma noção do jogo, né? Deixa eu só ver o que faz esse chat, já que a gente liberou ele. Só pra gente ter uma noção do que fun... Do como é... Ó. É pra poder eles colocarem itens. Isso aqui... Ah, tá. É pra colocar mais itens ainda, mas eu não consigo fazer ele ainda. Então, deixa eu fazer um desse daqui aqui. Ah, o problema é que... O problema é que... Não, não vou usar isso aqui agora, não. É, eu não tenho... Não tem nem sentido. Será que... Ou eu posso construir... Eu vou construir um aqui. Gira, gira, gira. Só pra ver... Como eles vão se comportar. Ah, sim. Tá sobrando, então. Eles estão andando com a madeira pra cima e pra baixo. Porque não tem o que fazer com a madeira. Entendi. Então, se não tiver o que fazer aqui com a madeira, eles vão deixar a madeira aqui no depósito e vão seguir o caminho devagarzinho, mas vão fazer. Então, beleza. É uma forma de automatizar aí também que a gente tem pra fazer, né? Não é a melhor maneira, mas é uma forma de a gente poder estar automatizando também os esqueminhas aí. Deixa eu pegar esses 10 que tem aqui. Acredito que eu posso colocar mais alguns aqui, então. Isso é muito carinha. Até congestionou, tadinho. Não, acho que isso aí foi um pouco demais, né? Ou não, deixa eu ver. Descongestionou. Beleza. É, tá andando fluidinho sem parar. Essa que era a ideia. E não parem. Vamos entregar aqui alguns. Beleza. Colocar esses 5 aqui. Eu posso também pegar... Ó, a madeira aqui não tá aumentando mais. Ela tá ficando certinha no nosso depósito aqui. Arrumaram o inventário. Deixa eu ver. Arrumaram o inventário. Temos 100 aqui de boa. E aí, a próxima linha de produção... A próxima linha de produção... Cadê, cadê? Vamos descer pra cá. A próxima linha de produção nossa vai ser baseada... Os 10 carinhas vão vir conosco. Vão. É baseada na produção da tábua, né? Beleza. Completamos aí a missão com ele. E agora sim nós podemos fazer a tábua. Ok. E pra fazer a tábua, deixa eu vir aqui de volta. E vou ver se eu preciso construir em algum lugar específico. Vamos ver. O que vocês têm aí pra gente? Nada, né? Só tá fazendo gracinha. Vamos ver aqui. Construir. É isso aqui, ó. Soundbatch. Onde que eu posso construir ela? Vou construir aqui. Será que é aqui? Não, ali é onde sai. Gira, gira. Ali é onde sai. Isso. Deixa eu colocar antes. Eu vou colocar antes. Porque daí, se sobrar, a gente traz pra cá. Tá? Então, se sobrar, coloca no depósito. E se sobrar mais ainda, coloca aqui. Uns 10 carinhas meus ali. Deixa eu colocar... 2 aqui. Muito bem. Todo mundo trabalhando aí incessantemente. E isso acaba. E agora, eu posso fazer um outro depósito aqui também. Né? Eu posso... Vamos ver. Eu tenho como fazer... Não tenho, que eu não tenho 5 logs. Bom, agora eu tenho. Vamos lá. Fazer este item aqui. Eu fiquei longe do microfone metade do tempo, né? Mas tá bom. Vamos colocar aqui. E daí, eu posso fazer esse caminho aqui, ó. E eu taco... Três carinhas meus pra trabalhar ali. Pega aqui. Entrega aqui. Eu posso até colocar mais um. Não, acho que é demais, né? Nem tem tanta produção assim. Na verdade, acho que só dois tá de bom tamanho. Vem pra cá. Beleza. Só dois tá de bom tamanho ali, que já nem tem muito o que fazer. Ou, na verdade, só um. Deixa só um carinha ali. Beleza. Então, assim, temos nossas linhas de produção. Ó, que coisa boa. Manda esse aqui pra mim. Posso colocar isso daqui aqui. Arrumar. As folhas, só que eu não sei o que fazer com elas. Bom, eu preciso pegar 80 dessa madeira aqui. Já tenho quase, ó. Isso daqui, levo pra lá de volta. Organizo aqui. Organizo aqui. Beleza. Agora, só a madeira aqui, que eu não tenho. Ah, eu poderia fazer um outro desse também, se eu quiser, né? Eu poderia fazer um outro desse. É verdade. Eu consigo mexer isso aqui de lugar? Hum... Deixa eu ver. Ah. Eu teria que mexer, né? Pena que eu não consigo cortar essa árvore aqui. Mas, enfim. Se fosse pra planejar um negócio um pouquinho melhor, eu faria duas linhas dessas aqui, pra gente poder conseguir até coletar mais recursos também, né? Tá pedindo 40. Isso aqui ia demorar um bocadinho pra gente conseguir fazer. Mas, está aí. Tá o sistema de automatização do jogo, como que funciona. Achei bem interessante. Gostei do jogo. Comenta aí pra gente. Novamente. Eu só não gostei que não está em português. Vocês perceberam? Sem português, ó. Você consegue aproveitar. Não aproveitar tanto a historinha do jogo, mas vocês perceberam, nem quis me importar com a historinha do jogo. É só você utilizar as imagens. É igual o Dyson Sphere Program. Eu sei. Fiz uma comparação bem louca aqui. Mas, Dyson Sphere Program, o jogo está só em inglês e você joga mesmo assim. Então, essa aqui também está só em inglês, mas dá pra jogar mesmo assim. E é bem divertidinho. Não sei quanta rejogabilidade tem dentro do jogo. A árvore de pesquisa não revelou pra gente as coisas que, na realidade, ela só vai mostrando conforme a gente vai liberando. Então, não dá pra saber o tanto de coisa que tem. As missões aqui que nós fizemos. Como que eu faço pra arrastar alguma coisa pra cá? Eu não lembro, né, como que faz pra arrastar os itens ali. Assim, ó, inventário e a missão eu não consegui. Eu não achei de novo pra gente poder fazer, arrastar os itens pra cá. Eu tinha arrastado da outra vez, mas agora... Ah, tá, verdade. Pra fazer isso daqui, vamos só fazer esse outro passo? Olha só, já tentando encerrar o jogo, mas não consigo. Tô gostando do jogo. Eu lembrei que eu tenho que vir aqui pra conseguir fazer isso. Eu tenho que vir aqui pra conseguir fazer as paradas. E esse que é o waypoint também, que talvez eu possa usar pra transferir, né, de um lugar pro outro. Coloquei isso aqui aqui, libero alguma parada. Beleza. Ah, aqui é outro tipo de bichinho, ó. E aqui eu vou liberar essa outra... Opa. Vamos liberar uma outra coisa. Beleza. Nossa, posso ir liberando várias coisinhas então, né? Eita. Ó, eu posso vir aqui e clicar pra liberar. Nossa, tem muita coisa pra liberar. Isso aqui já é outra parada que eu já não tenho, nem isso aqui. Então, vocês podem ver que vai longe, tá? Vai longe aí as coisas. Liberou mais missões pra gente. O fato de fazer isso é que vai liberando as missões, tá? Que a gente pega com eles aqui as missões. Por exemplo, essa aqui que queria que a gente entregasse as... As 80 logs ali, ó. Já tá me entregando. E falta entregar só 40 de negócio pra ela. E esse outro carinha aqui agora, ele tem a outra missão. Que a gente pode aceitar. Que é encontrar isso aqui. E pegar esse outro item. Enfim. E aí, fazendo as coisas. Tá? Então, o jogo tem muito conteúdo a ser feito aí. Muitas horas de jogatina. Gostei bastante. E quem sabe no futuro. Quando eles fizeram um update aí do jogo. Se é que vai ter alguma outra coisa a mais. Aí eu posso até trazer uma série desse jogo aqui. No nosso canal de séries, tá? Eu acho que é uma ideia. Se vocês gostarem aí do jogo. Eu posso trazer no futuro. Uma série desse jogo que eu gostei. Confesso que gostei bastante do jogo. Tá bom? Então é isso. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui!